O Superior Tribunal de Justiça decide que caberá à Justiça Estadual julgar um caso de fraudes pela internet a partir do exterior, envolvendo o uso indevido de uma marca de joias. A terceira sessão do STJ declarou a competência da Justiça de São Paulo para julgar uma ação contra o grupo acusado de aplicar golpes em redes sociais, usando indevidamente uma marca brasileira de joias. A empresa dona da marca procurou a Polícia Civil de São Paulo, onde denunciou o crime contra propriedade intelectual. De acordo com as investigações, a fraude era praticada por internautas de fora do Brasil, que por meio de mensagens postadas nas redes sociais, WhatsApp e e-mail, atraíam pessoas para páginas falsas, com a promessa de promoções da marca. Ao analisar o processo, o juiz da vara estadual decidiu encaminhar os autos para a Justiça Federal, por entender que o caso envolvia delitos transnacionais praticados no exterior pela internet. Mas o juízo federal suscitou o conflito de competência, por entender que os crimes não afetavam interesses da União. A relatora do conflito no Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a competência da Justiça Federal depende da presença de três requisitos. A tipificação do crime prevista no Brasil e no exterior, que o Brasil seja signatário de tratado internacional, onde assume o compromisso de reprimir o delito, e que o crime envolva atos ou resultados no Brasil e no exterior. De acordo com a ministra, esses requisitos não foram preenchidos. Para ela, o grupo pretendia induzir os consumidores a acreditar em falsas promoções da grife de joias, com a finalidade de obter vantagem ilícita, o que, a rigor, corresponderia ao crime de estelionato, sendo, portanto, de competência da Justiça Estadual. Por unanimidade, a terceira sessão do STJ declarou a Justiça de São Paulo competente para julgar a ação.